Uma palavra para o futuro. Nós temos à nossa frente um futuro. Um futuro de esperança, um futuro de resistência, um futuro de muita confiança. E eu gostava, sobretudo, que a nossa população confiasse efetivamente nestas dimensões. Na esperança, na confiança, para que possam ser resistentes. Porque, afinal, há razões para termos essa esperança e essa confiança e há condições para serem resistentes. Nós vamos começar. E a primeira razão é a miragem de uma vacina. Aqueles que têm sido, digamos, o grande centro da maior preocupação deste grupo de trabalho, da doutora Fátima Paz, e não é estar a criar desnivelamentos entre as pessoas. Não é isso. Mas foi sempre a maior preocupação. Foram as pessoas mais vulneráveis ao vírus. As pessoas mais idosas, as pessoas com patologias mais sensíveis a isto. E a estes que estão nos lares vão começar a ser vacinados amanhã em a dos negros e os restantes no dia 13, ou seja, depois da manhã. E isso é um sinal de esperança, sobretudo para nós, para esta equipa. Não é o fim. É apenas um começo. E é um começo que nós devemos de olhar exatamente como essa luz, como essa esperança, como essa confiança. Mas temos também outras razões. O facto de termos percebido que, atento à dimensão do que estamos a atingir com esta vaga de aumento exponencial de casos positivos, e pouco interessa aqui se são, o local da infecção é fora do Conselho ou dentro do Conselho, porque, na verdade, o vírus não tem barreiras administrativas, não as conhece, e o que mais importa são as pessoas. Mas reforçamos a equipa liderada pela doutora Fátima Paz com mais dois enfermeiros. Estamos disponíveis para muito mais. E mais dois profissionais, para quê? Para auxiliar na testagem dos alunos, de todos os alunos, que estamos a preparar para testar todos os alunos, e que vai permitir que a escola possa funcionar, enfim, com outro nível de confiança, e esperamos que não seja com uma perceção de falsa confiança, e é bom que todos mantenham as regras recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, porque um teste não é um tratamento. Um teste apenas diagnostica aquilo que temos ao momento. Não quer dizer que no dia seguinte as coisas não possam mudar. Mas fizemos. E é também uma ferramenta que permite, no caso de haver positivos, de rastrear até ao seio familiar. E com isto podermos ter, de facto, mais positivos, mas de controlar a cadeia de transmissão com mais eficácia. Mais dois enfermeiros que podem, com maior velocidade, ajudar no dito rastreamento, nos contactos, na quebra da transmissão. Há também uma outra razão, que já referi há pouco, a ampliação dos apoios às famílias. Previsto para este ano, num valor de 2,4 milhões de euros. Mas quero dizer a todos e a todas que o município está disponível para socorrer todas as famílias, as empresas, e se for preciso ampliar este valor, nós não vamos hesitar em ampliar o valor. E estamos na disponibilidade de eventualmente sucumbir muitas outras obras em benefício daquilo que hoje é o mais urgente atender, que é a dimensão social. Nós não queremos a ampliação da degradação social. E, portanto, tudo faremos para apoiar famílias e empresas. E empresas porquê? Porque são elas geradoras dos postos de trabalho. Nada pior do que a condição do ser do que remetê-lo a uma situação de de pedir, de de sentir que está dependente de apoios sociais. E, portanto, são estas duas grandes frentes que vão ser de facto o farol que nos vai guiar para o futuro. E, por isso, contamos com todos sem exceção para nos ajudar a identificar agregados, a identificar pessoas com necessidades especiais, a identificar pessoas desempregadas para percebermos o que podemos fazer por elas. e, por isso, se tivermos que perterir alguma coisa, será sempre a obra material em favor desta dimensão social e económica. Mas temos também razões para ter esta esperança e esta confiança. a continuidade dos investimentos na ordem dos 6,2 milhões de euros, seja a Praça da Criatividade, seja a Casa do Seixo que espera ainda esta semana iniciar um novo concurso, seja os Armazãs do Vinho, o término desta obra dos Armazãs do Vinho da da Gorda, a construção do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana, a repavimentação de várias estradas e caminhos, a execução dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, seja para ciclovias, seja para cemitérios, estradas, passeios, entre outras obras. E por isso, para não me estender, concluo que estamos perante uma maratona em que a miragem da meta está à vista. E por isso, ninguém, mas mesmo ninguém, deve desistir, resignar-se, demitir-se e perder a esperança. Pelo contrário, estamos perante uma circunstância em que estamos convocados a defender, a cumprir todas as regras de segurança para combater esta pandemia. Quando nós pedimos confinamentos, regras que levam a constrangimentos, digamos, contra a natura, à natureza humana, nós não estamos a querer limitar as pessoas. Na verdade, o que nós estamos a fazer é a pedir às pessoas que colaborem para o seu bem-estar. E termino dizendo que façam isso, façam isso, cumpram as regras por mais que vos custe do distanciamento. E todas as regras da Direção-Geral de Saúde façam-no por vocês, pelos vossos familiares, pelos outros, para a memória das gerações vindoras e daqueles também que se combiram perante este vírus. Estou certo que se todos fizermos isto, nós estamos perante um ano de grande viragem, de grande vitória e com a capacidade de, a prazo, podermos voltar a consubstanciar os sonhos porque ninguém pode, nesta altura, continuar ou perder esses sonhos. Tem que continuar a sonhar. Estou certo que vai ser um ano difícil, mas um ano de mudança e um ano muito melhor do que o ano de 2020 e, por isso, termino desejando um excelente ano de 2021 a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.